Procura o melhor produto e o melhor preço da internet. Assista este vídeo até o final e escolha o produto certo clicando no link na descrição do vídeo. Top 10 Bandeirante mototico passeio e pedal triciclo azul-laranjas verde. R$ 133,17. Entrega grátis. Função passeio o adulto utiliza a haste, não direcionável, para conduzir o triciclo. Função pedal, permite a criança brincar livremente como um triciclo convencional. Apoio removível mantém os pés da criança apoiados confortavelmente. Haste removível. Assento anatômico confortável com baixa distância do solo e altura ideal para a criança subir e descer de forma fácil e segura. Cercado de proteção removível. Idade, mais 12 meses. Peso máximo suportado, 19 kg. Top 9 Triciclo a Vespa, colorido. R$ 259,80. Entrega grátis. Um triciclo inspirado no estilo clássico, no modelo retro. Multifuncional, pode ser utilizado nas funções passeio ou pedal. Na função passeio, o adulto empurra o carrinho através da haste guia, ela é metálica e de fácil remoção. Tem zero um gancho superprático para pendurar uma bolsa ou sacola até 1,5 kg. Com anel de proteção removível. Contém uma peça adicional para dar maior segurança às crianças menores. Guidão com punhos emborrachados e buzina. Top 8 Triciclo Tigrão Chalingo Amarelo e Vermelho. R$ 94,92. Entrega grátis. Possibilita o desenvolvimento da coordenação motora e equilíbrio. Na função pedal, a criança pode pedalar livremente e com mais autonomia. Passear no parque, na praça ou brincar em casa pode ser muito divertido. O triciclo temático Tigrão Chalingo é super resistente e vem com lindos adesivos decorativos que podem ser colados pela criança. Possibilita às crianças o desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e atenção. Indicado para crianças acima de 2 anos. Top 7 Triciclo Avespa Pink R$ 259,70. Entrega grátis. Para a alegria das crianças, nada melhor que presenteá-las com o charmoso triciclo Avespa Pink Maral. Além de garantir o divertimento, auxilia na coordenação motora, senso na direção, ajuda na prática de exercícios físicos e melhora o equilíbrio delas. Os triciclos Maral são indicados para crianças a partir de 12 meses e seu peso suportado é de até 25 quilogramas. Seu modelo inspirado no estilo retro, te deixa ainda mais clássico. E ainda possui guidão emborrachados e buzina. Top 6 Triciclo Velobab G2 Passeio e Pedal Rosa Bandeirante R$ 400 Entrega grátis. Um triciclo com duas funções, prático e moderno para o adulto e divertido para as crianças. Função Passeio O adulto utiliza a haste direcionável para conduzir o triciclo. Basta colocar o cercado de proteção e o apoio dos pés. Função Pedal Permite a criança pedalar livremente como um triciclo convencional. Basta remover a haste, o cercado de proteção e o apoio dos pés. Aste direcionável e removível Rodas com anel antiderrapante Acento anatômico Suporte para garrafa d'água, mamadeira ou squeeze, no cercado. Top 5 Triciclo Fofete com cestinha chalingo rosa e roxo R$ 129,56 Entrega grátis O triciclo é um brinquedo adorado pelas crianças. É um ótimo passatempo infantil, uma brincadeira que alia também uma atividade física prazerosa. Top 4 Triciclo infantil em alumínio U3 Boy Nator R$ 179,90 Entrega grátis O triciclo Nator tem quadro, garfo e guidão em alumínio. Para evitar acidentes, o triciclo infantil Nator ainda conta com o limitador de giro do guidão, mecanismo que impede que a criança consiga virar demais o guidão e, consequentemente, se desequilibrar. As manoplas são fabricadas em material atóxico e buzina Fon Fon faz a brincadeira ficar ainda mais animada. Top 3 Triciclo Brinquedos Bandeirante Zotico Joaninha R$ 294,91 Entrega grátis Função passeio O adulto utiliza a haste direcionável para conduzir o triciclo. Basta destravar o dispositivo de roda livre e colocar o cercado de proteção e apoio dos pés função pedal. Permite a criança pedalar livremente como um triciclo convencional. Basta travar o dispositivo de roda livre e remover o cercado e o apoio dos pés haste direcionável e removível dispositivo de roda livre. Transforma o pedal em apoio para os pés da criança enquanto o triciclo é movimentado a sento anatômico confortável. Top 2 Triciclo Tonquinha Gatinha Passeio e Pedal Bandeirante Branco R$ 413,10 Entrega grátis Função passeio O adulto utiliza a haste direcionável para conduzir o triciclo. Basta destravar o dispositivo de roda livre e colocar o cercado de proteção e o apoio dos pés. Função pedal Permite a criança pedalar livremente como um triciclo convencional. Basta travar o dispositivo de roda livre e remover o cercado e o apoio dos pés. Cercado de proteção removível com painel interativo. Dispositivo de roda livre transforma o pedal em apoio para os pés da criança enquanto o triciclo é movimentado. Haste direcionável e removível. Apoio traseiro anatômico. Chip Sonoro Dogge Top 1 Tico-Tico Festa com Aro Magic Toys Azul Vermelho R$ 151 A partir de 0,9 meses até 4 anos haste, aro protetor e apoio para os pés removíveis, assento anatômico características do brinquedo, produto de material resistente, alta qualidade e durabilidade marca, Magic Toys Coleção Sortimento, Smart Super com novas tonalidades de vermelho, azul e verde-limão. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal. Clicar no link da descrição do produto que será automaticamente transferido para a página da Amazon onde encontrará diversas informações sobre o produto. Terá diversos descontos da Amazon. Irá encontrar o melhor preço da internet. Gostaria de pedir para você dar um like e se inscrever no canal.